Olá, neste vídeo eu vou explicar como fazer a instalação, configuração e gerenciamento do Endian Firewall. Neste vídeo, vamos ter o conceito prático e teórico sobre o tema. Vamos ao conceito teórico. O Endian Firewall é uma distribuição Linux especializada em roteamento, firewall, que possui uma interface unificada de gerenciamento. É desenvolvido por Italian Engine SRL e pela comunidade. O Endian Firewall foi originalmente baseado no IPCopy, sendo que este é um fork do projeto Smoothwall. A versão 2.1.2 contém os seguintes pacotes e funcionalidades. Firewall, ambas as direções. Rede Virtual Privada VPN. Gateway, VPN com OpenVPN e IPsec. Web antivírus, web antispam, e-mail antivírus, e-mail antispam, transparente HTTP proxy, filtro de conteúdo, ponto de acesso sem fio seguro, protocolo de inicialização de sessão SIP e suporte para VoIP, tradução de endereços de rede NAT, multi-endereços IP, apelidos aliases, HTTPS web interface, estatísticas de conexão e log de tráfego na rede. Roteamento de logs para servidor externo, protocolo de configuração dinâmica de hostes, ou DHCP servidor, servidor de tempo, NTP, sistema de detecção de intrusos, ou Intrusion Detection System, o IDS, e a DSL Modem Support. Características técnicas, então, para executar o Indian Firewall. Memória mínima de 256 MB, processador de 800 MHz ou superior, HD de 20 GB ou superior, duas placas de rede, é obrigatório, não é necessário placa de áudio, necessário instalação, não é executado como live CD, por exemplo, administração web e administração via console. Finalizando, o Indian Firewall, por mais que os aplicativos sejam antigos, por exemplo, Squid com versão 2.7 e outros aplicativos mais antigos, mesmo sendo antigo, não requer hardware muito superior à expectativa. Pode ser executado em PCs antigos quanto em PCs novos, e por ser antigo, os aplicativos não requerem atualizações constantes de aplicativos. Indian Firewall é muito parecido com o Brasil FW na administração. Página de referência é o Indian Firewall, o Equipédia, em Ciclopédia livre, o acesso foi em 26 de agosto de 2013, visitando essas páginas, você vai ter mais informações sobre o roteador e Firewall Engine Firewall. Finalizando, então, vamos ao conceito prático do Indian Firewall, instalação e configuração na prática. Agora, então, no conceito prático, vamos, então, a prática com o VirtualBox, que eu vou explicar mais como fazer no VirtualBox. Pode ser adequado também para a instalação dessa forma, em máquinas e em PCs também. Eu vou aqui abrir, então, o meu VirtualBox, note que ele está vazio, eu vou criar uma nova máquina virtual, clicando em Novo. Nome e sistema operacional, Indian, do tipo Linux, Outer Linux, e não acrescenta um disco virtual. Cria, pode ser com 256 MB de memória RAM, não tem problema. Agora que ele abriu, vamos nas configurações. Ok aqui. Na guia geral, o básico vai ser o Indian Firewall, Linux, Outer Linux. Na área de transferência compartilhada, bota bidirecional, arrastar e soltar bidirecional, isso não vai influenciar muito, porque ele é uma interface console. E, exibir no topo da tela, a barrinha de menus. Na descrição, pode deixar vazio. No sistema, pode ser com 256 MB de memória RAM. O DVD eu tiro aqui, boto, vamos ver aqui, o disco rígido por primeiro, para dar bujo pelo primeiro. Essas opções aqui, dá para desmarcar. O processador aqui, eu boto o PANX habilitado, e as demais configurações, se tiver a aceleração de hardware. No caso aqui do processador, habilitando a PANX, talvez ele rode melhor ainda. Aqui no monitor, você pode colocar uma, no mínimo 10 de vídeo. Pode ou não habilitar a aceleração 3D, é opcional. Aqui no armazenamento, eu vou adicionar somente um IDE, com Endian Firewall. Isso aqui pode ser, eu vou botar 100 GB, porque eu gosto de botar as coisas com volume grande. Vou aqui, usar o VMDK, criar, e um DVD. O áudio, pode deixar habilitado, não tem problema. E as interfaces, aqui nas interfaces, eu vou colocar então, NAT, que recebe a internet. Vou botar um drive de rede para o T-Server. E no adaptador 2, eu vou habilitar, e vou colocar a placa em modo Bridge. Isso é opcional também, tá? Aqui eu troco o MAC address. No caso, eu vou deixar somente números. E as outras placas, não é necessário habilitar, apenas duas placas. No USB, aqui eu desabilito também. Ok. Agora, vamos então ao download do Endian Firewall. Agora então, eu vou abrir o navegador, para fazer o download do Endian Firewall. Então, vamos no seguinte endereço. Eu vou dar Ctrl V aqui. UFPR, esse link eu acho que eu vou deixar em descrições. Talvez na descrição. Bom. Aí você vai entrar no link, que eu vou deixar. Development. Aí clica no EFW-2.5.2 Aí você vai ver a primeira opção aqui. EFW-Communit-2.5.2 Devil Espera aí, deixa eu ver aqui na lista. 5.1 Ah, versão 2.5.2 está em desenvolvimento. Mas, eu acho que eu já vou baixar ou não ele. Mas, enfim. Bom, aqui você já sabe como que vai fazer o download, né? Vem na versão 2.5.2, porque até o tutorial ser publicado e você visualizar. Talvez ele tenha saído da versão Devil. Mas, mesmo assim, se ele não tiver saído da versão Devil ainda, você pode clicar aqui em EFW-2.5.1 Que é a versão mais recente, que não está em chamado Devil. Que Devil é abreviatura para desenvolvimento, ou desenvolvedores, ou sistema em desenvolvimento. Então, não recomendo sistema em desenvolvimento. Vamos, então, fazer a instalação do EFW-2.5.1. Mas, tem a versão mais recente lá, para quem quiser testar, 2.5.2. Eu não recomendo fazer a instalação do 2.5.2 ainda, porque ele está em desenvolvimento. Então, vou pegar isso aqui. Engine Firewall. Abrir. Ok. Vamos, então, iniciar a VM. Se você colocou a ordem de boot igual eu fiz no vídeo. Igual eu fiz aqui no VirtualBox. Então, você vai apertar F12 nessa tela. E vai apertar a letra C nessa tela. Aqui, é só apertar a tecla Enter. Nessa telinha que apareceu aí no vídeo. Ele é bem parecido com o sistema de instalação da Red Hat. Então, quem tiver o sistema da Red Hat, tem mais facilidade e familiaridade com esse sistema. English. Ok. Ok novamente. Yes. Ok. Aqui, você vai colocar se quer ou não habilitar o serial console. Eu vou botar não, porque não tem nenhuma porta serial no computador, no servidor, no VirtualBox no caso. Agora, ele já começa a instalação, formatação do sistema. Aqui, eu coloquei, então, uma placa NAT e uma em modo Bridge. Para fazer link redundante entre uma e outra. Só para, enfim. Agora, então, ele está terminando de fazer a instalação do Engine Firewall. Agora, nessa tela. É a tela que a gente vai fazer. Colocar o IP fixo na máquina. Aqui, eu vou colocar o IP fixo, como eu tenho aqui 192.68.1.2 da máquina mais próxima. Aqui, eu vou botar 1.3. Mas, você pode configurar conforme sua escolha. E, na Network Mask, é 255.255.255.0 para IP de classe C, que é o 192.68.1.0 barra 24. Tá? Ok. Agora, ele está definido, então, as configurações. Muito bem. Aqui, é só clicar com o botão direito aqui e remover o CD. Inimizar aquela tela ali. Bom. Vou ter que dar OK. OK novamente. E, agora sim, remover. Agora, pronto. Dá para remover. Muito bem. Agora, ele vai iniciar, então, o sistema. E, vamos aguardar até que ele inicie. Ele leva em torno, aí, de, mais ou menos, 2 minutos para iniciar o sistema. Mesmo que apareça essa tela para vocês, ainda vocês vão precisar ver, aqui na barrinha de cima, a porcentagem do uso. Eu vou tentar acessar, então, pelo endereço que tem mostrando aqui, que é HTTPS HTTPS, 2 pontos, barra, barra, 192, 168, 1.3, é, 192, 168, 1.3, 2 pontos, 10. Vamos ver aqui, 10, 443. Ele vai dar esse erro de certificado, só clica em continuar mesmo assim. Aí, ele diz aqui, welcome to Indian Firewall. Thank you for choosing Indian Firewall. Bom, clica nesse botãozinho. Aqui, please select your language. Eu vou colocar aqui, português do Brasil. Time zone, no caso aqui, é América. São Paulo, tá? Independente do fuso horário, porque é o TC, 3 horas de Brasília. Avança. Aí, ele tem a licença public, né, a General Public License, que é essa aqui. Você lê e aceita, e clica nesse botãozinho aqui. Você deseja restaurar uma cópia de segurança? Clica não. Não precisa restaurar uma cópia de segurança. E clica em avançar. Aí, a senha do administrador. E confirma essa senha logo embaixo. Aí, eu configuro uma senha de administração web. E confirmo ela embaixo. E uma senha de SSH do usuário root. E confirmo ela embaixo e clico no botãozinho de avançar. Muito bem, aqui, o Ethernet DHCP. No caso aqui, porque eu estou usando o sistema em DHCP. Clica em avançar. Aqui, eu clico em avançar novamente. Aí, aqui, a interface verde, que é aquela que vai distribuir para a rede local. Esse aqui, com 1 barra 24. Aqui, eu defino o nome de computador. Vou botar VG. E o domínio, se tiver, aqui no meu caso, como não tem domínio, então é local domain mesmo. Clica no botãozinho de avançar. Vamos ver se eu digitei alguma coisa errada aqui. Ah, agora sim. Preferências de acesso à internet. Vermelho, não confiável. Aí, no caso, é esse. Isso aqui pode deixar assim. Avança. Isso aqui pode ficar em branco mesmo, então avança. Ok, aplicar configuração. E está pronto. A sua configuração foi salva. Por favor, espere enquanto o serviço dependente seja carregado. Isso pode demorar um minuto. Vamos aguardar. Vamos ver aqui se está funcionando corretamente. Muito bem, aqui é só colocar o nome de usuário e senha que foi definido lá. Então, aqui é root. Ou melhor, admin. É admin assim que foi configurado. Aí, aqui temos os dispositivos, as configurações de rede, o proxy, daí a gente tem aqui o status, a rede, serviços, firewall, proxy, VPN e os registros, que são os registros em log. Bom, para instalação e configuração, é isso. Não tem o que fazer. Eu estarei fazendo alguns vídeos também, talvez sobre o engine firewall em algumas oportunidades, mas a instalação está pronta. Até o próximo vídeo tutorial, então, com mais... Então é isso. E com isso encerro este vídeo. Até o próximo vídeo tutorial aqui na Laking Faces, Laking Glass, no fórum. Até a próxima semana e até mais.